Música Assim bailas, sustentando-te entre o céu lívido e a terra, como um grande fuso de prata, dando voltas entre seus fios transparentes. Bom, gente, vamos ver quem baila conosco no programa de hoje. A arte está sempre se renovando na gente. Sem dúvida nenhuma. Então, a música, a dança, às vezes as pessoas dizem, ah, parei muito tempo de tocar, parei muito tempo de dançar. Não, está aí dentro. É só tu lembrar. É só começar. Está aí. A bailarina e coreógrafa Cadica Costa e o acordeonista Luciano Maia. E a gente começou o programa de hoje com essas palavras sempre tão lindas. Estou falando do Neruda. E o Neruda falando Nesse bailar como um fuso de prata. O baile, a dança, tem uma música muito tradicional na Argentina que diz ele que toca nunca baila. E eu costumo usar isso como desculpa. Eu acho até que a intenção não era essa. Era o cara se queixa porque como ele está tocando no baile, ele não pode dançar. Não aproveita com os outros. Eu uso isso para dar desculpa porque eu não danço. Eu não sou dos que dançam. Minha relação com a música vai de outra forma. Mas tem gente que é feita disso. Que tem a fibra, aqueles fios ali de que falava o Neruda, que a constituem, são desse material. São de baile. São de dança. Obrigado pela presença, Cadica Costa. Que alegria, Demetrio, estar aqui no teu programa e na TVE. Fico realmente agradecida por poder vir conversar contigo e aí compartilhar um pouquinho dessas vivências da dança, dos trabalhos, contigo e com os ouvintes aí. Pois é. A gente tem um... Todo mundo acompanha, conhece o teu trabalho, a tua trajetória já há muito tempo e muito constante, muito determinada. E quem é da minha geração lembra de surgir a Cadica como uma figura do flamenco. Não sei se eu estou certo em dizer isso, mas a Cadica com uma relação de paixão pelo flamenco, e em primeiro momento a bailarina, depois a companhia. É assim, é essa a história. Eu sei até que tem uma inspiração muito bonita que eu meio que compartilho nesse teu amor pelo flamenco, que a minha inspiração é mais ou menos por aí, mas enfim, estou adiantando o papo. Como é que é essa história dos teus inícios? Pois então, a minha vida foi toda muito relacionada realmente à dança. Desde pequena, comecei o balé, cheguei a me formar em Alegrete, no Balé Clássico, com a Maria Valesca, a Escola Maria Valesca. E lá eu já dava aula nos CTGs também. Fui primeira prenda do CTG Farroupilha e dava aula de danças gaúchas. Quando eu vim para Porto Alegre com meus 19 anos, fiz 20 quando estava aqui, era uma ideia voltar para Alegrete e abrir uma escola. só que eu fui começando a conhecer coisas. Comecei a dançar em churrascarias, fui para o grupo Os Muripaz de projeção folclórica. E eu dançava, então, à noite, fora os shows com os Muripaz em várias churrascarias de Porto Alegre e Recanto do Tio Flor, inclusive. E teve uma noite que nós saímos, os bailarinos, para comer uma pizza depois, na minha casa, e levamos o filme Carmen para assistir. E aí, bom, ali foi, tocou a minha alma, me arrepiou dos pés à cabeça e eu pensei, eu quero isso. Isso é a minha cara. É uma mulher que se expressa com tanta força, com tanta verdade. Uma mulher que pode até sapatear. Então, tinha uma... Sabe? E eu já dava aula de danças gaúchas e eu adorava ensinar o sapateado. Eu aprendia o sapateado só para ensinar para os meninos. Que, em princípio, era um papel masculino. Era um papel masculino. O sapateio. Aí, então, nesse grupo que eu participei, tanto os Muripaz, como depois Latino Dança Show, também dancei com o Indio Leg, que era um argentino, eu fui aprendendo Malambo, Tchacareira e o Folclore Argentino que veio primeiro para mim. Então, eu já bailava, já estava sapateando, porque na Argentina as mulheres sapateiam também. E eu, como tive esses argentinos, como professores, Elza Minho, o Indio Leg também, que eram solistas nos Muripaz. Então, e depois eles tiveram os grupos deles, que eu fiz parte também. E nisso, encontro o flamenco na minha vida. Foi assim. tudo foi muito emoção, muito forte. Foi uma paixão flamenca, realmente, que levou o nome do meu grupo por 10 anos. O nome de paixão flamenca, depois que eu troquei para a Cadica Companhia de Dança, porque se agregaram outras, a fusão do flamenco com o Gaúcho, que já era, porque eu já tinha isso na minha história. Tem uma coisa muito legal, claro, que eu tinha dado uma filada nesse início, tinha procurado isso, por isso eu fiz o comentário que eu fiz. Porque muita gente, e eu muito particularmente, se encantou com o flamenco ao conhecer aqueles filmes do Saura. Os filmes do Saura, eu muito mais, talvez, pelo Bodas de Sangue, que é anterior. Também, eu sou apaixonada também. O Bodas de Sangue é uma joia, a partir da peça de teatro, enfim, e ele é Mor Brujo. Então, essa trilogia flamenca e o Carmen é magnífico. Ali aparecem aquelas figuras que arrebatam a gente, a Cristina Ojos, enfim, pessoas que, mesmo quem não estava interessado em seguir a dança em qualquer formato, ficou impressionado com aquilo. é muito interessante que você abraçares isso e, sobretudo, você começares a ver uma diferença para o que você estava acostumada na dança tradicional gaúcha, como você falou do sapateio. Porque isso, ao longo da sua vida, vai te dando munição para fazer uma fusão das duas coisas. Com certeza. E de mais coisas. E para uma outra abertura, ao longo da sua formação e do seu trabalho. No fim, a sua companhia também representa muito isso. Isso, porque foi em 98, a companhia já tinha nascido em 93. Inclusive, esse ano, completamos 30 anos, 2023. E aí, em 98, eu resolvi fazer a fusão. Porque eu já tinha ido à Espanha e já tinha sentido essas similaridades e tudo muito de perto. de ir ao sul da Espanha e ver nosso sul, do Rio Grande do Sul, as tradições e todas as... muitas coisas em comum. Então, era encantador de presenciar esse amor à terra, o folclore, o homem a cavalo, a mulher ali na garupa que parecia uma prenda, aquela espanhola. Que coisa, né? Como tem conexões, como a gente é, meio andaluz, tem muita coisa que a gente descobre quando olha para um lugar dele. Sim. E aí, eu comecei na comparação rítmica, primeiro, comparar o que se encaixa com o quê do gaúcho e do flamenco. E muito fã que eu já era do Renato Borghetti, que foi meu marido, que foi pai dos meus filhos, hoje meu grande amigo. comecei... Eu já era fã dele, já tinha feito um trabalho sobre a carreira dele, inclusive, e eu comecei a ver nas músicas dele, primeiro, porque o primeiro trabalho que eu fiz de fusão foi com as músicas do Renato, que era Cadica e Paixão Flamenca, Dança o Renato Borghetti. E ali foi o primeiro trabalho de fusão do flamenco com o gaúcho. e então ali eu comecei a ver o que era por tangos, por buleiria, por soleá, fui vendo dentro das vaneiras, das milongas e também chamamé, porque... Se encaixava, não se interessava. Sim, sim, sim. E aí fiz uma escolha de um repertório e fiz o primeiro trabalho que dançamos até hoje, até hoje a gente faz show junto desse trabalho, dessa fusão. Depois trouxe novos parceiros também, outros músicos gaúchos para também fazer parte desse trabalho de fusão. Então, a companhia se tornou um trabalho de referência da companhia. Os bombos legueiros mesmo, né? Essa coisa da percussão está muito forte, eu tive a oportunidade de ver. A gente tem algumas imagens legais para mostrar, inclusive, um teaserzinho, um pequeno vídeo que fala sobre a companhia para o pessoal ter uma ideia melhor. Vamos dar uma olhadinha? Sim, sim. Está aí, está aparecendo aí. E é interessante você dizer que a fusão é feita a partir de uma semelhança que você encontra. Quer dizer, não é uma fusão, ah, eu vou juntar isso com aquilo. Não, você fosse lá e viste que aquelas células tinham a ver, eram parentes. daqueles formatos flamencos com os formatos gaúchos. Isso. Então, foi todo um trabalho minucioso de escuta, de percepção, para poder realmente fusionar. O que tem a ver? Onde que se encaixa isso? Onde que se encaixa aquilo? E até hoje, eu sigo me inspirando. As cenas que estão aparecendo agora são do espetáculo Pulsar, que foi já um trabalho da Emily, que hoje é a diretora da Cadica Companhia de Dança, minha filha. Tua filha. Então, nesse trabalho Pulsar, teve um momento que a Emily estava, quando a gente estava criando, que ela estava criando e estava grávida e nasceu a Serena, bem nesse período inicial de criação. Quando nasce a Serena, eu precisei dar uma cuidada na companhia e nas coreografias e, nisso, eu consigo, então, coreografar com bastões, que é uma coisa muito flamenca e, ao mesmo tempo, ficou muito gaúcho e eles estão de bom baixa, eles e elas. E é um número, também, que ficou muito... Para mim, dos mais novos, das novas coreografias que eu fiz desse trabalho de fusão e do flamenco e gaúcho. E está nesse espetáculo Pulsar que a Emily é a grande idealizadora. Que barato. O que é legal é... Tu está falando isso e eu estou me lembrando de várias, várias vezes em que eu testemunhei isso. É o protagonismo feminino que é outro. Se alguém quiser ver um protagonismo feminino na forma mais tradicional da dança gaúcha, também pode ver. Mas, de qualquer maneira, o papel da mulher numa coreografia da tua fusão é outro. Inclusive, assumindo o sapateio na própria vestimenta, na execução dos instrumentos de percussão do bombo leguero em específico. Isso dá um outro alcance, uma outra dimensão. E por que não? Talvez seja mais correto historicamente. Porque a gente tem que imaginar que, em períodos, por exemplo, guerreiros, essas mulheres não estavam de acompanhamento da vida tradicional, da vida, enfim, cotidiana. Não, nada disso. Elas estavam nas guerras, elas estavam tomando conta das instâncias, elas estavam, que são as fazendas, eu dou uma contextualizada para o pessoal que não é do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, a mulher tinha esse protagonismo. Ele aparecer no folclore, na música e na dança é muito justo. Com certeza. Isso a gente vê muito quando assiste os documentários, os filmes e as séries e vê essas mulheres tão bravas, tão guerreiras e fortes. E eu acredito que somos e seguimos sendo. Então, não perdendo a ternura, não perdendo... Ramaz, mostramos aí essa mulher moderna, atual, brava, que se posiciona, que tem uma postura, realmente, de se colocar no palco da vida dela. Isso é fundamental. Eu pensei, quando a gente combinou de Tuviles aqui, nos dar o prazer de contar um pouco dessa trajetória e daqui a pouco a gente vai seguir esse papo, porque a quantidade de projetos, de frentes de atuação tuas é muito grande. Mas eu pensei numa música, pensei numa música que tem a ver com o bailar, com o dançar. Uma música bem tradicional argentina e que fala no panuelo. Panuelo, pensem como um diminutivo de pano, de panho, porque significa lenço. E muitas das coreografias argentinas são com lenços, tanto para a mulher quanto para o homem, enfim. Essa é uma samba e ela vai falar em agitar os panuelos. Vocês querem só imaginar como é isso ou vocês querem ver também? Vamos fazer agitando panuelos? Sim, eu fiquei muito com assim, com o pé que é um leque. Então, vamos lá. com o pé Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui, diciendo adiós, en ese adiós quedó enredado un querer, agitando pañuelos me fui, qué lindo bailar, tu samba de ayer, agitando pañuelos me fui, qué lindo bailar, tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará, agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval, agitando pañuelos me iré, bailando esta samba repiqueteadita. Segundita, mi patrona. Volví, te encontré, toda la voz le dio a la copla un cantar, Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, en Gualichau bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos bailé, qué lindo bailar, tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, agitando pañuelos me iré, bailando esta samba repiqueteadita. Agitando pañuelos, sintieron también mi pecho agitar. Eso dice la letra, sintiendo también mi pecho agitar. Sentieron el gualicho, para que yo explique lo que es gualicho. Gualicho es feitiço, una palabra del sur del continente, una palabra de Patagonia. En Gualichau bailé hasta el amanecer. Cuando tú falas en tu pañuelo pelo flamenco, como ella nasceu, es tu pañuelo por la danza. Cuando te ves hacer una samba de improviso, no pensamos que nos combinamos sobre eso. Saímos correndo atrás de un panuelo porque tuvimos esta idea, a Cadica tuvo esta idea. Esta pañuelo está ahí, está clara. Es así que funciona. Es así que funciona. Hay algo que sobe por la planta de los pies y que viene por el corazón. Tú tocó y eso ya viene. Entonces, a danza está dentro. Y son las cosas que nos despertan. Hay algunos, será que a todos? Tomara que despertassem a todos. Por qué estoy diciendo eso? Porque hay un trabajo tuyo, entre tantas cosas, tantas frentes de atuación, como yo dije, que es un libro que se llama Perguntas que Despertan. Que es novinho, que está apareciendo ahora. Deixa eu mostrar para el pessoal aquí. Lanzamos en Alegrete y Porto Alegre. Porque hay una autora junto conmigo que es Viviane de David, que es de Alegrete. Y mi amiga, en este otro trabajo de danza terapéutica que tengo también, que es el Transfordense. Que inclusive va a Portugal en 2024. Ya fuimos en 2023. Y voy a regresar ahora en el Congreso de la Felicidad en Portugal, en Lisboa. Y voy a llevar el libro también y este Transfordense, este trabajo de danza terapéutica. El Congreso de la Felicidad da vontade de participar. Tu vas a estar en 2024, tu vas a Portugal, tu vas a Polonia, tu tienes otras movidas ahí. Es eso. Y a compañía de danza, a Cadica, a compañía de danza fue convidada para ir a Polonia, representando o Brasil. Entonces vamos llevar danzas brasileiras, principalmente as nuestras danzas gaúchas. Que genial, genial. E do que nós estamos falando? Vocês já viram do que? Tivemos amostras naqueles vídeos, tivemos a Cadica aqui falando e inclusive dançando para nós. Mas nós estamos falando de uma companhia que tem 30 anos. E que fez 30 anos agora no final do ano e que está em plenas comemorações disso. Não é pouca coisa, né? Sim, estamos em plenas comemorações, fizemos no Teatro São Pedro e onde vários integrantes da companhia puderam participar, do mundo todo. Inclusive quando a gente for a Polonia, alguns que moram já na Europa vão participar, vão ensaiar online e vão nos encontrar na Polonia. Direto. Muito bom isso, né? É uma representação que também é um prazer, é o teu trabalho, mas é uma honra também, né? Inclusive poder levar a forma como tu lês, já há tanto tempo, esse nosso folclore. Porque às vezes essas pessoas conhecem formas mais tradicionais. E atenção, eu não estou falando que as formas mais tradicionais não valem ou não são legais ou não são importantes. Mas é muito legal que essas coisas estejam vivas, dinâmicas e sejam suscetíveis a serem mudadas pela criatividade, pela inteligência, pela atuação de uma coreógrafa, de uma bailarina como tu. Então, se escreve essa história o tempo inteiro, né? Sim, se escreve. E o flamenco é algo assim, eu tinha talvez me aposentado na parte de dar aulas. E o ano passado eu voltei a dar aulas e o flamenco voltou forte em mim, novamente. Então, eu tenho amado dar aulas de flamenco, outra vez. Para iniciantes, para as mulheres mais maduras também. Está sendo uma alegria e está sendo algo, parece que novo. Como ele se renova sempre. A arte está sempre se renovando na gente. Sem dúvida nenhuma. Então, a música, a dança, às vezes as pessoas dizem, Ah, parei muito tempo de tocar, parei muito tempo de dançar. Não, está aí dentro. É só tu lembrar. É só começar. Que bom que é ver isso, que é acontecer isso aqui na beira desse fogo. Eu disse ele que toca nunca vai lá, mas eu cheguei a me coçar um pouquinho. Quem sabe, em algum momento. Cadica Costa, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Demetrio. Um prazer. Que delícia que foi estar aqui contigo. Sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que para as pessoas em casa também. A gente vai para aquele nosso intervalo de sempre. Mas antes, é claro, chama meu gateadinho. Vamos levar a palavra. Se encontras num caminho um menino roubando maçãs e um velho surdo com um acordeon, Recorda que eu sou o menino, As maçãs e o ancião. Não me magoes perseguindo o menino. Não batas no velho vagabundo. Não atires ao rio as maçãs. Não atires ao rio as maçãs. Tchau, tchau. 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 Ou com teclado Gaita piano Exato, obrigado Ou o acordeão de botão, a gaita de botão Como toca o Renato O Gilberto Monteiro e tantos outros Geralmente são acordeões pequenos O acordeão diatônico, que se chama O acordeão de botão E tem outro acordeão de botão também Que é o acordeão cromático, que toca o Oscar dos Reis Que é um instrumento maior O Raulito Barbosa toca o acordeão cromático Ou seja, o que muda são as possibilidades De sonoridade de cada instrumento E a extensão, ou seja Aqui eu tenho três oitavas O acordeão diatônico tem um pouco menos O acordeão cromático tem mais Mas ou seja, o de botão E o cromático são instrumentos de botão O de tecla, esse aqui o teclado E o bandoneon, que as pessoas também Confundem muito, né Por ser parecido, por ser de botão Mas ele é um instrumento, a única coisa que tem parecido Com esses que a gente falou É o fole Porque é um instrumento muito difícil de tocar É um instrumento que o Piazzolla tocava E que o Carlitos Magajanis O Carlitos Magajanis Uma entrevista e um som Bom, como sempre, né Super legal O Carlitos e o Doli Costa Acho que aqui são as pessoas que mais divulgaram Que eu não esteja esquecendo ninguém O Coller É o Coller também Então assim, o bandoneon já é diferente Porque a extensão do instrumento é bem maior A mão direita tem uma digitação quando abre Outra quando fecha, na mesma escala A mão esquerda tem uma terceira digitação E uma quarta quando fecha Então é um instrumento meio para Só pode fazer aquilo na vida Porque ainda tem a questão de fazer o fole E tem aquela história Falando como se fala no Rio Grande do Sul Eu, por exemplo, disse gaita piano Porque o gaúcho bota de tongo onde não tem Não diz piano Diz piano Gaita piano E eu me lembrei da história daquela Que quando tu abre tem um som E quando tu fecha tem outra Na mesma posição Como a gaita de boca A de botão é assim A gaita de boca que tu assopra Ou tu suga o ar O som é diferente Então a gauchada dizia assim Gaita de duas conversas Isso, exatamente Duas conversas É ótimo, né E se chama gaita Porque na realidade Se a gente abrir o instrumento Ela tem duas gaitas de boca Essa aqui tem quatro O instrumento tem quartas Então ela tem quatro gaitas de boca Posicionada como se fosse Gaitas de bocas grandes Opa, já estou deixando o microfone de lado Gaita de boca grande E ela fica Olha só Deitada aqui Então é isso Mas aqui no Brasil A gente chama de sanfona De gaita No Nordeste chama de pé de bode Aqui chama gaita piano Então são vários tipos Ah, e essa pequenininha Tem cada apelido Verdureira É isso, na Argentina Verdureira Verdureira é comum Enfim E tu Eu falei antes Em Portugal Às vezes vai significar outra coisa e tal Porque tem uma tradição muito antiga Em determinadas regiões Na Galícia Não só De 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 um instrumento De gaita de fole Sim, sim Gaita de fole Parecido com De outros lugares europeus Isso E são dois pontos Que eu pude Identificar lá Que o acordeon é importante Como parece aqui no Brasil Na realidade No norte e no sul São duas regiões Em que o acordeon É muito identificado Principalmente Pelas coisas folclóricas Aqui no Rio Grande do Sul Eu sou da cidade de Pelotas E eu me lembro de ouvir muito Tenho centro português lá Então eu ouvia muito Aquelas canções folclóricas dele Onde o acordeon Estava sempre inserido E isso São em dois pontos De Portugal Que é mais ao norte E mais ao sul Lisboa Tem mais a tradição Do fado Mesmo Que é o que Enfim Que é a música Que foi criada lá Enfim Tem as suas histórias também Mas ali Enfim Em Lisboa Que é a região Onde eu estou O fado é mais presente E o acordeon Não é tão Utilizado Quanto a gente usa Aqui no Brasil Acho que o Brasil O acordeon É um instrumento Muitíssimo valorizado E lá Foi uma questão Muito bacana Também de conhecer gente E conhecer As sonoridades deles E enfim Trocar Então eu tive a chance De trocar com Grandes fadistas Lá Dentre elas Tem uma chamada Cuca Roseta Outra chamada Marisa Que é uma fadista Muito importante Então É isso A troca de linguagens Do fole Acabou funcionando bem Para a música deles É muito legal Que o fado Tenha te buscado Que uma fadista Tenha ficado interessada Nesta sonoridade Vamos sair um pouco Do mais típico Porque eu gostei Das possibilidades Enfim Desse instrumento Claro Mas desse instrumentista Acima de tudo Depois de ouvir O teu trabalho O que muda Desculpa O que muda São as cores Eu acho que Cada um O instrumento As notas São sempre As mesmas Doze Então Mas a gente Tem tantas cores Para pintar Acho o instrumento Completo Porque a gente Tem vários tipos De timbres O acordeão Consegue Se misturar Com muitas Formações Desde orquestra Para tocar Para tocar solo Para tocar solo Como eu estou Hoje aqui Ou fazer Tanto parte De uma música Extremamente regional Como a gente Tem aqui No Rio Grande do Sul Enfim É um instrumento Versátil Nesse sentido E dar essas possibilidades Pois é O que tu falasse De ter reconhecido Coisas Que parecem Nossas Digamos assim Escutando A música portuguesa O fado Eu tive uma sensação Assim Com 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 passos Inteiros De milonga Que eu ouvia Nos fados Quando eu estive Numa casa de fados Numa boa casa de fados Com uma gente interessante Ninguém muito conhecido Mas aqueles lugares Que parecem Uma penha folclórica Que tem aqui no Prata E eu comecei a prestar atenção Tinha algumas coisas Que lembravam muito A milonga E sobretudo A milonga uruguaia Porque o uruguai É extremamente português Nem todo uruguai Gosta que se diga Uruguaio gosta Que se diga isso Mas por que não É tremendamente português Em várias coisas Da sua cultura E a gente ouve Umas coisas Ué Claro Os caras são muito Mais antigos do que nós E também tem Uma via de mão dupla A gente também Mandou coisa daqui Para lá Mandou sim Tanto que tem uma história Que os portugueses Até não gostam muito Mas que o fado Na realidade Veio do Lundu E quando a família Real portuguesa Estava aqui Aquela coisa da França Lá quando invadiu A Europa Portugal Portugal Os reis vieram para cá E nessa troca De quando voltaram Levaram para lá A coisa do Lundu E o fado No início Era uma dança É a história Que eu escutei Tanto lá quanto aqui Mas eles não gostam muito Então é essa troca Mas o que eu entendi O que eu acho interessante É que na realidade Tudo isso vem Da África Eu não tenho autoridade Para falar disso Nem tanto conhecimento Mas a gente vê Isso que tu falou A morna A milonga A morna é música De Cabo Verde A morna é linda Parece um samba Canção Com um pouquinho De diferença Na acentuação Então isso A gente enxerga muito Principalmente em Portugal Foi um país colonizador Enfim Tanto levou tanta gente Quanto trouxe também Muita gente para lá Então a gente começa Eu particularmente Como tu disse Me identifico Tanto quanto eu ouvi Uma milonga Do Atahualpa Ou ouvi Às vezes uma morna lá Ou ouvi Um fado Acho tudo muito parecido Parecido As cores As palavras Podem ser outras Mas as cores Que são pintadas Eu acho que elas Têm um lugar comum E tem uma coisa Linda E notável Assim Em termos planetários Que é a melodia Portuguesa Quando a gente ouve Milongueiros Do Rio Grande do Sul Do Uruguai E da Argentina A gente vai descobrir Bordados de melodia Que são Coisa de português Doçuras Porque os caras São os caras do doce Dominaram o açúcar No mundo São bons de doce São bons de melodia São bons de algumas doçuras E de vinho Vinho e azeitona Sem dúvida nenhuma Vamos fazer mais alguma O que te ocorre aí? Vamos fazer Vou tocar uma música aqui A gente está falando Enfim Das influências Eu vou fazer uma valsa Na realidade Que eu fiz Para uma professora de música Que eu tive No início da minha história E a chamada A professora se chamava Amélia Cruz E ela tocava bandoneon Quem me ensinou A tocar cordeon Na realidade Meu pai foi a primeira influência Mas ela foi quem me ensinou E eu não quis bandoneon Porque era difícil Para caramba Eu vou tocar uma valsa Que eu fiz para ela Chamada Sincera Vamos lá Amélia Cruz Amélia Cruz Amélia Cruz Amélia NCAA Améliave Tchau, tchau. 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 a gente dizer, mas também já é um disco que tem uma pluralidade tem o Luiz Marenco, tem o Michel Teló tem o Joca tem, puxa, eu falei a gente começa a citar, não vou lembrar de todo mundo mas para se ouvir o Tomando Mate estão todos esses discos disponíveis nas redes, hoje no streaming ou no YouTube eu tenho 18 álbuns lançados é uma história que passou por aí a história do instrumentista do cantor, do compositor então tem muita coisa falando de um cara que nasceu em 80 não é pouca produção então, quem quiser procurar enfim, nas redes está a minha carreira, tem o meu site lucianomaia.com, instagram, arroba lucianomaia então as redes hoje é a maneira de a gente se comunicar então está tudo disponível lá e a gente apresentou aqui mas atenção pessoal em casa não precisa ouvir Tomando Mate não é tão obrigatório assim, vocês vão curtir igual a expressão que eu adorei que me ganhou aqui entre tantas coisas que tu fizeste e fazes jazz sanfônico jazz sanfônico era uma uma busca de uma identidade da nossa de como fazia minha música na Europa porque assim o acordeon na Europa é conhecido por sanfona então quando a gente fala de música brasileira eles sempre identificam como sanfona porque o Dominguinhos principalmente foi pelas novelas foi um dos grandes músicos de lá então a sanfona entrou muito e a coisa da música do Nordeste então quando a gente fala em gaita pra eles parece de gaita de boca então acabou que quando eu fui posicionar o meu material lá eu digo cara, o que eu faço aqui? como é que é? sanfona, sanfona tem que ser alguma coisa ligada a sanfona e aí tem feiras muito grandes de jazz na Europa onde eu precisava também circular eu digo vou chamar esse material de jazz sanfônico então é um trio instrumental sou eu o Djamem que é um brasileiro daqui de Porto Alegre e o Rogério Pitomba que era um músico do Nordeste que também mora em Lisboa beleza, beleza sensacional a ideia e a conexão que isso que isso proporciona que sorte que a gente teve esse gaiteiro aqui na beira do fogo viram que a coisa passa rápido a gente vai encerrar escutando é claro um pouco mais de música dele muito obrigado obrigado eu agradeço sempre a esse lugar a TVE que nos recebe sempre com a TV educativa que nos recebe com o carinho de sempre um abraço ao Márcio que é um amigo antigo também o senhor Gobato um abraço e obrigado meu velho por esse papo aí por essa pela atenção já sabe que quando cruzar aqui sovado de alça de gaita como a gente diz tem que parar na beira desse fogo a gente fica por aqui fica escutando o Luciano Maia mas vocês sabem nós nos estamos vendo até a próxima lua com cantos do sul da terra a gente fica por aqui Música 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 Música